Quando parei ali de ver o NQZ, pelo menos positivo tá, né? Tá 15x5, é isso? 15x5 o NQZ tá positivo, 16x14, o David, 19x13. Nossa, Elidio. Nossa, o Buda tá meditando, viu, velho? Nossa, velho. Nossa, Elidio. Aqui, esquece o jogo de 1 milhão, esquece Imperial e Liquid. Tchau.